Olá, o repórter NBR está no ar com as notícias do governo federal. Michel Temer faz esta tarde o primeiro pronunciamento como presidente interino da república. Ele fica à frente do governo enquanto a presidenta Dilma Rousseff aguarda a decisão final do processo de impedimento após ser afastada do cargo por decisão do Senado. Nós vamos conversar com a repórter Luana Karen, que está no Palácio do Planalto e tem mais informações. Luana, boa tarde. A movimentação está intensa por aí, não é mesmo? Está sim, viu, Jaime? Boa tarde, boa tarde a todos. Há uma quantidade impressionante, realmente, de jornalistas de todo o país e do mundo também aguardando aqui por esse momento. Eles estão no Salão Leste, que fica logo ali atrás, mas também há uma parte muito grande de jornalistas, porque não coube lá, aqui no Salão Nobre do Palácio do Planalto, para acompanhar esse momento. Em instantes, o presidente interino Michel Temer vai dar posse aos novos ministros de Estado. Em seguida, é esperado que ele faça um pronunciamento. Às sete da noite, Michel Temer vai participar da posse do ministro Gilmar Mendes na presidência do Tribunal Superior Eleitoral. Michel Temer tem mais de 50 anos de vida pública e, ao assumir o cargo, será o primeiro paulista na presidência da República em 110 anos. Oitavo e mais novo filho de um casal de imigrantes libaneses, Michel Miguel Elias Temer Lulia nasceu em Tietê, interior de São Paulo, no dia 23 de setembro de 1940. Formado em Direito pela USP, tem o título de doutor pela Pontifícia Universidade Católica, a PUC de São Paulo. Professor e autor de livros de direito, pai de cinco filhos, assumiu o primeiro cargo público em 1964, na Secretaria Estadual de Educação durante o governo de Adhemar de Barros. Em 1983, já afiliado ao PMDB, se tornou procurador-geral do Estado, a convite do então governador Franco Montoro. No ano seguinte, assumiu a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo e, durante a gestão, criou a primeira Delegacia da Mulher do país. Em 1992, voltou a ocupar o cargo. Eleito suplente de deputado federal em 1986, assumiu o mandato no ano seguinte e participou da Assembleia Nacional Constituinte. Foi reeleito por seis mandatos, sempre pelo PMDB, partido do qual foi presidente nacional entre 2001 e abril deste ano. Michel Temer presidiu a Câmara dos Deputados em 1997, 99 e 2009. Em 2010, elegeu-se vice-presidente da República na chapa da presidenta Dilma Rousseff. Repetiu a parceria em 2014. Esteve à frente da articulação política do governo e, agora, com o afastamento da presidenta pelo Senado, assume o governo interinamente. A equipe de comunicação do presidente interino, Michel Temer, divulgou essa tarde 22 nomes que comporão o novo governo do presidente. São eles Gilberto Kassab, no Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Raul Jungmann, no Ministério da Defesa, Romero Juca, no Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, Jadel Vieira Lima, como ministro-chefe da Secretaria de Governo, Sérgio Stegoian, ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, Bruno Araújo, no Ministério das Cidades, Blairo Maggi, no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Henrique Meirelles, no Ministério da Fazenda, Mendonça Filho, no Ministério da Educação e Cultura, Eliseu Padilha, ministro-chefe da Casa Civil, Osmar Terra, ministro do Desenvolvimento Social e Agrário, Leonardo Pisciani, ministro do Esporte, Ricardo Barros, ministro da Saúde, José Sarney Filho, ministro do Meio Ambiente, Henrique Alves, ministro do Turismo, José Serra, ministro das Relações Exteriores, Ronaldo Nogueira de Oliveira, ministro do Trabalho, Alexandre de Moraes, ministro da Justiça e Cidadania, Maurício Quintela, ministro dos Transportes, Portos e Aviação Civil, Fabiano Augusto Martins Silveira, ministro da Fiscalização, Transparência e Controle, antiga Controladoria Geral da União, Marcos Pereira, no Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, e Fábio Osório Medina, na Advocacia-Geral da União, a AGU que deve perder o status de ministério. Nós continuamos acompanhando aqui esse momento e voltamos a qualquer instante com mais informações. Jaime. Luana, muito obrigado, bom trabalho para você. A cerimônia começa daqui a pouco, a NBR transmite ao vivo, direto do Palácio do Planalto. Nós ficamos por aqui e voltamos a qualquer momento com outras informações. Acompanhe as novidades também nas nossas redes sociais, no Twitter e no Facebook. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho